Oh oh oh, ei 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 Tchunanana, tchunanana, tchunanana Oh oh oh, ei 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 PP Ferreira, o som que contagia A distância de o amor faz a gente sofrer Dói demais, dói demais Sentimento que faz o coração doer A solidão, a dor da paixão Nossos corpos não possam se atrair E gera fogo E toda hora quer de novo Tô aqui com tantas horas pra te ver E fazer a chama se reacender Vai dar amor, muito amor Por nossos tapos no cio sentir aquele arrepio Vai dar muito amor Vai dar amor, muito amor Por nossos tapos no cio sentir aquele arrepio Vai dar muito amor A distância de um amor faz a gente sofrer Dói demais, dói demais Sentimento que faz o coração doer A solidão, a dor da paixão Nossos corpos não possam se atrair E gera fogo E toda hora quer de novo Tô aqui com tantas horas pra te ver E fazer a chama se reacender Vai dar amor, muito amor Por nossos tapos no cio sentir aquele arrepio Vai dar muito amor, muito amor Por nossos tapos no cio sentir aquele arrepio Vai dar muito amor, muito amor Por nossos tapos no cio sentir aquele arrepio Vai dar muito amor, muito amor, muito amor Oh, oh, hey, hey Chegou, dengou, sorriu e beijou Cem mil, chamei, fugiu com o coração do cantor Já sei, procurei, tô feliz, encontrei Vem pra mim, meu denguinho Carinho só pra estar se for pertinho Maria, coisa linda de papainzinho cheira Senta aqui no meu colinho, papainzinho quer namorar Vixe, Maria, coisa linda de papainzinho cheira Senta aqui no meu colinho, papainzinho quer namorar Bebê Ferreira, o som que contagia Ai, bebê Vem assim, ó Chegou Dengou, sorriu e beijou Cem mil, chamei, fugiu com o coração do cantor Já sei, procurei, tô feliz, encontrei Vem pra mim, meu denguinho Carinho só pra estar se for pertinho Vixe, Maria, coisa linda de papainzinho cheira Se tá aqui no meu colinho, papainzinho quer namorar Vixe, Maria, coisa linda de papainzinho cheira Se tá aqui no meu colinho, papainzinho quer namorar Vixe, Maria, coisa linda de papainzinho cheira Vixe, Maria, coisa linda de papainzinho cheira Chama Chama Se tá aqui no meu colinho, papainzinho quer namorar Aô, negócio bom Chama Bora mais, sucesso Um abraço Um abraço ao meu parceiro Júnior do Forró Top 10 Vem assim, vem Cê lembra daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amargo no jeitinho dela Pois é, o meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo Deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu E deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, o meu coração temeu Pois é, o meu coração temeu Gravando tudo ao vivo Bora, meu patrão Esse é moral, menino Show PPB O som que contagia Vem comigo, vem Vem comigo, vem Cê lembra daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amargo no jeitinho dela Pois é, o meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo deu Mas eu acreditava Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu E deita no meu colo, menina E olha de estrela lá em cima Pois é, o meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha de estrela lá em cima Pois é, o meu coração tremeu Essa é mais uma pra falar de amor, hein Show! 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 Olha o desmonteiro aí, ó E essa é mais uma nossa, hein PP Ferreira O som que contagia Final de semana só presta assim, ó Ha, ha, ha Ei, seu nóis Vem comigo, vem E chegou final de semana Eu vou sair para o forró Eu convidei a mulherada Pra nós arrochar o nó E cachaçada na canela E eu empurro o isque nelas O forrozeiro está tocando O forró da gota serena E eu colado, colado, coladinho com a morena no meio do salão De vez em quando canto mandalo pra mim Aí eu fico doidinho e aumenta mais a minha empolgação Aí eu fico doido e vou derramando cerveja Cantou gritar meu nome, meto logo a mão na mesa Tiro a camisa e o segurança no meu pé Mas não tô nem ligando, eu tô chaveca das mulher É como eu digo, hein? Diz uma telha e bunda, só pra essa é grande, meu patrão Bora! Vem comigo assim, ó E chegou o final de semana, eu vou sair para o forró Eu convidei a mulherada, pra nós arranchar o nó E cachaçada na canela, e eu empurro o isquinelas O forrozeiro está tocando, o forró da gota serena E eu colado, colado, coladinho com a morena no meio do salão De vez em quando canto, manda alô pra mim Aí eu fico doidinho e aumenta mais a minha empolgação Vem! Aí eu fico doido e vou derramando cerveja Cantou gritar meu nome, meto logo a mão na mesa Tiro a camisa e o segurança no meu pé Mas não tô nem ligando, eu tô chaveca das mulher Aí eu fico doido e vou derramando cerveja Cantou gritar meu nome, meto logo a mão na mesa Tiro a camisa e o segurança no meu pé Mas não tô nem ligando, eu tô chavecando as mulher Aô, piseiro judiado Isso é Pepe Ferreira, o som que contagia Hora de odia meu patrão Cabra velho desmantelado, menino Ha, 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 show! Pepe Ferreira, o som que contagia Bora mais um sucesso aí, ó Dinheiro nós não tem não, viu? Mas a autoestima é lá em cima Bora! Vem comigo assim, ó Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Tem gente que se acha um garanhão Com grana no bolso, dentro de um carrão Quero ver o cara se achar uma gracinha Sem grana, quebrado, dentro de um fusquinha Hoje eu acordei e me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Hoje eu acordei e me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Tem gente que se acha um garanhão Com grana no bolso, dentro de um carrão Quero ver o cara se achar uma gracinha Sem grana, quebrado, dentro de um fusquinha Hoje eu acordei e me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico Hoje eu acordei e me achando bonito Sem tá rico, sem tá rico É autoestima mesmo, é autoestima mesmo Abraça meu parceiro Márcio PJ Bora meu patrão Negócio bom, ô negócio bom Uh! PP Terrenha, o som que contagia Ela é da bagaceira, persino a mulher fuleira Ela ilude o meu coração Eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagaceira, persino a mulher fuleira Ela ilude o meu coração Eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Oh, oh Ela não dá bola pra mim Oh, oh Mas ela já bebeu whisky, tequila com limão Com isso muda a situação Joguei o chá pra culela Ela bebe, ela libera Ai, não tem perdão Estrega, estrega Me rasga, me joga no chão Estrega, estrega Me chama de seu cachorrão Estrega, estrega Me rasga, me joga no chão Estrega, estrega Me chama de seu cachorrão Me chamar de seu cachorrão Oh, oh Oh, negócio bom Negócio bom E a mulher, ela vem se esfregando assim Estrega, estrega Ela é da bagaceira Peço em uma mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagaceira Peço em uma mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu o uísque e tequila com limão Com isso muda a situação Joguei o xabaculela Ela bebe, ela libera Aí não tem perdão Estrega, estrega Me rasga, me joga no chão Estrega, estrega Me chama de seu cachorrão Estrega, estrega Me rasga, me joga no chão Estrega, estrega Me chama de seu cachorrão Me chamar de seu cachorrão Me chamar de seu cachorrão Isso é Pepe Ferreira, o som que contagia o meu irmão Pepe Ferreira, o som que contagia Acaba isso aí, homem O que você pode estar querendo aí? Cachaça, é? Na minha casa tem um bode E quando começa a berrar Eu já acordo bem cedinho Com a garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer, bode, vem Mé, mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé Mé, e todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode, vem Mé, mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé E todo dia ele me chama Alô, negócio bom Isso é Pepe Ferreira Na onda do bode velho, hein Bora Um abraço do meu parceiro Rodriguinho, capa de revista A minha casa tem um bode Na minha casa tem um bode Mé, 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 eu quero é mé E todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode, vem Mé, mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé E todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode, vem Me diz o que tu quer, bode, vem Mé, mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé E todo dia ele me chama O que é que tu quer, miséria Sai daqui, mexiga Não aguenta com meu ombro Negócio bom É um negócio bom Isso é Pepe Ferreira ao vivo aqui Palmas, Tocantins Bora balançar meu patrão Bora E já faz mais de uma semana que ela tá me enrolando Tô igual a fadeiro, só amassando Manda dode pra mim, só pra me provocar Fico doido, tarado, ou mulher pra judia Ela me beija e vai embora Ela tira o meu sossego E eu fico chuvando o dedo Mas eu sou paciente e esse dia vai chegar Ah, 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 ah Vem E no dia que eu te pegar eu tenho até dó de você Ai, bebê Ai, bebê Aquela pegada de jeito pra você não esquecer Ai, bebê Eu vou botar pra moer E no dia que eu te pegar eu tenho até dó de você Ai, bebê Ai, bebê Aquela pegada de jeito pra você não esquecer Ai, bebê Eu vou botar pra moer Já vou no suí Bora Bebê Ferreira O som que contagia E essa é mais uma nossa, hein Vem comigo assim, vem E já faz mais de uma semana que ela tá me enrolando Tô igual a fadeiro, só amassando Mandando um diz pra mim, só pra me provocar Fico doido, tarado, ou mulher pra judia Ela me beija e vai embora Ela tira o meu sossego E eu fico chupando o dedo Mas eu sou paciente e esse dia vai chegar Ah, ah Ah, ah Vem E no dia que eu te pegar eu tenho até dó de você Ai, bebê Ai, bebê Aquela pegada de jeito pra você não esquecer Ai, bebê Eu vou botar pra moer E no dia que eu te pegar eu tenho até dó de você Ai, bebê Ai, bebê Aquela pegada de jeito pra você não esquecer Ai, bebê Eu vou botar pra moer E aí E aí Aô, negócio bom Se eu te pegar, bebê Nem te encontro Bora Show E aí E aí E aí